Será que eu consigo tacar fogo no bicho? Talvez, não sei, tenta aí, me fala o que vai dar Bora, partiu Eu acho que eu só não posso Eu não consigo seguir o... A estradinha de perto Eu achei um... Uma sujeira no chão Da pata do bichinho Ah não, mas eu tô cheio de comida agora Tô com 15 ainda aqui, véi Pera aí, deixa eu matar essa daí Preparou de seguir Tá indo em direção Ah, a gente tá seguindo ainda Bora Acho que já deve dar pra fazer Casinha de porco lá no lugar E lá onde a gente vai Tem um monte também Eu queria achar o cachorro O baúzinho Ele fica perto dessa estrada de pedra Não, mas não é... Não é certo Tipo, fica sempre no mesmo local Ó, tem aqui, ó Vem cá, Cintia, vem cá, ó Ó a frutinha aqui pra você Ele só segue você Se você tiver com o negocinho Não, mas ela tá falando de achar ele É, então Mas eu vi que ele fica perto desse negócio Mas não é certo Ele não fica sempre... É porque cada hora Não sei se você reparar Cada hora é um mapa Não é sempre o mesmo Que estátua estranha Aqui, ó Tem mais fruta aqui, ó Vou pegar pra você Aqui tem um monte Vou tirar esse negócio Pera aí Ih, começou a chover Ah, ele ali Cheio de bagulho de pedra, mano Show de bola Então, eu vou dar esse negócio Ó, vem cá, Cintia Ó, vou dropar aqui um negócio pra você Ó, a frutinha aqui, ó Não, não Não é pra vocês não, seus gordos Vai pra Cintia Dropei pra você aí Agora eu tenho que descobrir Como é que eu entrego isso aqui pra ele Só pega na mão e... Coloca nele Ô, louco! O amuleto, ele não pega É porque eu acho que não serve Vai ficar venindo pra vocês Peguei... Peguei... Ai, caramba Pegou... Nossa senhora, chega, né, mano Meu Deus do céu Não cabe mais Não consigo pegar, mano Deixa eu pegar Ah, mas aqui é meio bombeira, mano A gente... Bombeira fazer isso? Você tá com martelo aí? Não, né? Martelo? Martelo era bom, mano Pra gente quebrar essas casinhas de porco, mano Olha isso É muita casa de porco, velho Nossa, velho Bom, bora pra casa Aqui Cadê? Ah, mano Aqui é a porra do bagulho que eu falei Eu sabia que ela tava nessa zona, mano Aqui é a zona que fica o... Que fica os cachorros mesmo Normal Aqui fica o cachorro e tem um... Não fica andando muito aqui, não Aqui é perigoso E tem um dragão também, mano Aqui o dragão é muito forte, mano E ele voa mó rapidão Sim, mano Ele é muito forte Ah, aqui Dá pra fazer o martelo Graveto e pedra Aqui tem pedra? Não, de boa Deixa quieto Não vai levar não? Os porquinhos? Ah, não Vou tentar fazer lá na... Lá aí Fazer, tá ligado Ah, então vamos Aqui não é longe, não Só seguir Vambora Deixa uma comida estragada aí pros porco Nossa, quando eu quiser já sei onde tem porco Já sei onde tem porco pra caramba E aranha pra caramba, velho Show de bola Bora que eu não sei se a gente vai conseguir... Eu acho que a gente não vai conseguir chegar hoje, não Em casa, hein Preciso fazer comida, mano Aí a gente vai fazendo as coisas que precisa aqui Mas eu acho que a gente já consegue pelo menos uma casinha de porco Eu acho que eu consigo fazer já Viu? Dessa vez eu não tava, não Nossa, eu não tava mesmo, não Tá pertinho, cara Pô, a gente tá perto de tudo, mano Estamos bem, bem, na moral E essa flauta aqui? Pra que serve essa merda? É a... Então, eu acho isso aí Eu não sei pra que serve, não Você toca ele perto dos animais e eles dormem Ah, então deixa comigo Pra fazer com as coxas depois do rio Mas só que se você bate neles, eles acordam O que é bom fazer é pegar borboleta, pegar pássaro pra se matar, esse negócio Eu achei isso aí no corpo de alguém Putz, que merda, merda, merda Vou jogar aqui no chão rapidão, já pego Deixa eu ir lá Putz, preciso Ai, mano Que droga Preciso fazer mais Vamos só ajeitar em contar de noite aqui Eu preciso fazer a outra máquina, né? Deixa eu fazer aqui Deixa eu andar o outro Ah, a outra máquina precisa de quatro Ahn, quatro e dois Você não faço aqui? Não faço Ei, vem Oi Não faço aqui Faz o que? A outra máquina Pode ser Eu tô vendo aqui qual que é o do... Eu acho que é... Não, né? Light É survival Você faz aí então, Tami? Beleza Tô vendo qual que é o do... Ó, já dá pra gente fazer... Dá pra fazer a panela já Você tem quantos negócios aí, Tami? Treze Treze? Dropa aí que eu faço aqui Obrigado Obrigado Não entendi por que que se eu ficar com esse amuleto eu não posso ficar com a minha mochila É porque você pega o local da roupa ali, tá ligado? Não sei por que, mas é, enfim Mas esse amuleto não faz o que? Não sei, tem que ler, cara Tem vários amuletos Tem um vermelho, tem um azul Cadê? Esse aqui, rosa Life giving amuleto Caramba, mano Todo mundo renovou o sub hoje? Olha o Pedrão É nóis, querido Eu queria que aparecesse o bagulho de quantos meses a pessoa tá sub, mano Eu vou depois mandar mensagem lá pro... Não tá crescendo? Não tá, mano Galera, sabe o que a gente precisava fazer agora? A gente precisava fazer um farm aqui, mano A gente precisava fazer isso aqui, ó Improved Farming Dez... Bosta Quatro pedras E dez... Como é que chama isso aqui? Putz, esqueci, mano Palha Dez palhas Isso aí era bom pra gente Da próxima Eu vou lá pro outro lado desse pão Que eu vou lá pro outro lado desse pão Dez e quatro, tá Preciso de mais dois e quatro ali Eu consigo fazer uma gaiola de passarinho Gaiola de passarinho Gaiola de passarinho? Pra que que serve gaiola de passarinho? Um lar feliz para os seus amigos voadores Que lar feliz é o caralho Eu mato todo mundo pra comer aqui Não precisa ter lar aqui, não Só assassino Não sei se eles se reproduzem Se faz um tchaca-tchaca é bom, hein Olá Olha quem chegou pra um mil de residência Bom, enfim Acho que a gente já fez bastante coisa Aqui já já Manhã, quinta-feira a gente volta Então Ó, a gente tá indo bem Agora sim Ninguém morreu até agora Porra Aí sim Caramba Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim